Oi gente, tudo bem? Olha eu aqui, vim trazer pra vocês hoje uma receitinha super rápida. Nós vamos fazer um choconinho, um chantilly de leite em pó delicioso e você vai adorar pra você confeitar bolos de chocolate. E lógico, nós vamos usar produtos Cacau Foods. Eu trouxe pra vocês o 35% e a gente vai fazer esse delicioso chantilly de chocolate com leite em pó. Aqui na batedeira eu vou colocar o meu chantilly gelado de boa qualidade, tá? Agora a gente vem com chocolate em pó 35%, se você quiser fazer com 55% também vai dar certo, vai ficar muito saboroso. Duas colheres de sopa. Uma, duas. Agora é só misturar um pouquinho. Misturadinho, agora é só colocar o chantilly pra bater, mas antes nós vamos colocar também o leite em pó, tá bom? O meu leite condensado, são 50 ml, tá? E na velocidade 1, vamos bater. Liguei e olha, ele faz um desenhinho no fundo da minha batedeira. E aí, olha. E aí, eu veja um desenho, ela fica assim. E aí, olha aí, dê a boneca, que você vai dar certo, mas se você vai dar certo, mas se você vai dar certo. E aí, olha aí. E aí, olha aí. E aí, olha aí. E aí, olha aí. Tchau, tchau.